Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse tema num espaço tão importante e dando gancho nisso que a professora Silvia nos trouxe, não há como cuidar sem aprender a cuidar. E aí a Penha me convidou para falar sobre capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos e a gente sabe que existem boas e más notícias sobre a infância. Hoje de manhã, antes de vir para cá, estava passando no Jornal da Manhã uma triste notícia de que mais um bebê foi encontrado numa caçamba de lixo em Cabo Frio, Rio de Janeiro. E isso nos faz lembrar que ainda hoje essa prática tão antiga, tão desumana ainda acontece. Os motivos podem ser os mais absurdos, podem ser como um crime, como está sendo revelado na novela das nove, pode ser uma desinformação, medo da punição, o despreparo desse profissional da saúde que acompanhou essa gestante e não pôde perceber o momento de fragilidade que ela estava vivendo, a falta de apoio dessa família que não soube perceber nessa genitora um risco para ela e para essa criança. E fica na nossa mente o quê? O que fazer com uma situação dessa? Eu vou prender essa mulher? Eu vou encaminhar essa criança diretamente para um lar adotivo? Qualquer solução não vai devolver o primeiro instante de carinho que essa criança teria direito de ser acolhida no braço de uma família, de ser bem gestada durante essa gravidez, de ter tido a chance realmente de ter sido chamada de filho e filha nos primeiros dias de vida, nos primeiros momentos de vida. Enfim, então eu venho trazer essa perspectiva de que houve muitos avanços. Nós sabemos que a nossa esperança de vida ao nascer tem aumentado muito nos últimos anos. Hoje, em 2011, foi consignado pelo IBGE a expectativa de 74 anos de vida. A mortalidade infantil diminuiu bruscamente nos últimos 20 anos. E a gente sabe que as crianças hoje não morrem mais de causas que poderiam matar tranquilamente há 10 anos atrás. Conseguimos superar o câncer, conseguimos superar as doenças cardiológicas, conseguimos superar várias sequelas que podem comprometer toda uma vida adulta, porque temos hoje uma medicina de qualidade, porque temos hoje condições tecnológicas para poder garantir que essa criança sobreviva na primeira infância. Todavia, dados do Ministério da Saúde trazem também que, se no primeiro ano de vida, as causas externas, que são os acidentes e as violências, representam a quinta causa de morte, nós sabemos que, na primeira infância e até os 39 anos, é a principal causa de morte de brasileiros. São crianças que morrem por asfixia, são crianças que morrem por acidentes, afogamentos e violências. Nós temos também ressentimento, o caso daquele menino Joaquim, que aos 3 anos de idade foi assassinado. Não sabemos por quem, se pela família, se por um estranho, por um acidente, enfim. Foi uma criança que teve a sua vida prematuramente numa cidade, num estado rico e próspero, e a gente não pode atribuir à pobreza e, meramente, à falta de informação à avalanche de violência que nós temos recebido. As crianças morrem por acidentes de transporte terrestre, falta de cadeirinha, falta de negligência, excesso de negligência, eu diria. E como que nós vamos fazer para que essa criança que nasce hoje possa chegar aos 74 anos, daqui a 74 anos? O que a gente tem hoje é que a violência física e a sexual são as preponderantes dentro de uma expectativa de vida. Esse é o sistema Viva Sinan, eu trabalho com o sistema Viva no Ministério da Saúde, e ele é o que faz o levantamento das notificações compulsórias de violência. Então, nós temos aí que, de crianças de até 10 anos de idade, a violência física e a sexual são as preponderantes. E quem são os agressores? São os pais e as mães. Temos aí uma série de notícias que trazem babás, cuidadores, educadores, maltratando essas crianças, mas a violência está dentro de casa. Não é o padrasto, não é a madrasta, existem, sim, esses casos, mas é o pai e a mãe e os irmãos, os parentes mais próximos que são responsáveis pela agressão de crianças e adolescentes. E como que eu vou enfrentar o poder familiar para poder salvar e garantir a segurança dessas crianças e adolescentes? A gente sabe que todos nós somos responsáveis pelo cuidado. Quem é responsável pelo primeiro cuidado dessa criança? É só a família? Não. Família, Estado e sociedade. É isso que o ECA nos traz. Mas como que eu vou defender uma criança que está sendo maltratada pela sua mãe na rua? Qualquer cidadão pode, sim, enfrentar essa situação e pode enfrentar essa situação para poder garantir esse direito. O sistema brasileiro, pela nossa disposição política, pela unidade federativa, pela descentralização dos poderes, criou-se um arcabouço de protetores que foi denominado Sistema de Garantia de Direitos, é o SGD, que nasceu com a proposta de ser um conjunto de atores, do Poder Executivo, Legislativo, Estado e Sociedade, que deveriam trabalhar de forma articulada e integrada, tanto do governamental, como sociedade civil, como não governamental, nas esferas federais, estaduais e municipais, para garantir todos os direitos de crianças e adolescentes. São prerrogativas que estão na nossa Constituição desde 88, ali no artigo 204 e 227, que garante que as crianças vão ter os seus direitos preservados graças à atuação conjunta e integrada da família, sociedade e Estado. Mas não é isso que nós vemos. Para tanto, o SGD é dividido em três grandes eixos, defesa de direitos humanos, promoção de direitos e controle e efetivação de direito. E nós podemos perceber que praticamente todos os órgãos governamentais e não governamentais estão envolvidos no cuidado dessa criança. Então, não só o sistema de justiça, mas o sistema executivo, o executivo, ele se preocupa muito mais com ações emergenciais, mas não tem uma medida profilástica, preventiva, para que eu possa cuidar dessa família antes dela mesmo desferir algum golpe contra essa criança. A sociedade civil, através das ONGs, através do cidadão, através de qualquer pessoa que esteja sabendo de uma situação de violência, ela tem o dever e a obrigação de trabalhar para essa minimização e para resgatar essa criança desse perigo iminente. Nós temos os conselhos de direitos, as políticas setoriais e todos os poderes de controle interno e externo que vão estar trabalhando antes, durante e depois dessa violência para evitar que ela aconteça. Mas como que eu vou fazer desse sonho constitucional que ele se torne realidade? Como que eu vou fazer um senador, um deputado, um vereador andar de mão dada com o secretário executivo, andar de mão dada com o conselheiro tutelar, andar de mão dada com o cidadão, com a família e com a sociedade, para que ele possa caminhar junto e fazer uma política eficiente? Como que nós vamos saber fazer, utilizando aí a palavra do professor Eliseu, como que a gente vai saber fazer, como que eu vou saber fazer para poder cuidar? Como que eu vou trabalhar para respeitar a diversidade e a história de cada cuidador? Se eu tenho ali, dentro dos dados governamentais, que esse pai e essa mãe, que esse educador, que essa pessoa próxima, eles são os principais agressores dessa criança, eu tenho que cuidar desse cuidador antes de poder promover efetivamente o cuidado. Só tirar essa criança de uma medida de proteção, de uma escola que lhe agride, de uma família que agride, transferi-la de escola ou transferi-la para um instituto de acolhimento, isso não vai resolver. Essa criança vai crescer, essa família vai continuar sem instrução, outros filhos vão nascer e a violência vai se perpetuar. Como que eu faço para garantir todos esses direitos que nós temos a obrigação de resguardar? Nós acreditamos que a formação do sistema de garantia de direitos, ela deve ser pautada numa formação e educação de direitos humanos, que é muito mais do que um direito de adolescentes em conflito com a lei, direitos de presos. A gente sabe que a formação de direitos humanos, ela vem atrás da verdadeira paráfrase da cidadania, ela vai garantir a formação desse cidadão, ela vai garantir que desde a escola ele possa crescer dentro de um ambiente de segurança, de cidadania, de ética, de valores sociais, aonde ele vai garantir o cuidado integral, aonde não é só socorrer a criança que está numa situação de violência, aonde ele vai ter uma humanização no trato, aonde ele vai olhar a criança realmente como sujeito de direito e não objeto de direito. Essa mudança tem que acontecer em detalhes pequenos. Nas capas dos processos judiciais da vara da infância e adolescência, já consigna que a criança é objeto. Tem o autor, no caso ali não tem o réu, mas é objeto, criança, fulano de tal. Então, o próprio judiciário, ele olha a criança como um objeto, um objeto da família, ou então um objeto, uma criança que está sendo adotada, uma criança que está em acolhimento, mas ele não olha dentro dela para saber realmente o que é interesse para ela. Nós temos que, dentro dessa formação do sistema de garantia de direitos, a gente tem que olhar o perfil da escolaridade, saber como que é a história desse cuidador. Eu não posso ter a mesma formação de uma pessoa de ensino técnico, de ensino médio, como uma pessoa de uma pós-graduação. Eu tenho que ter esse preparo no cuidado. A gente tem que sair um pouco desse olhar teórico e passar para a prática. Eu tenho que olhar o foco da competência. Eu não posso trazer uma realidade diferente daquela onde aquele cuidador está inserido. Eu tenho que olhar a peculiaridade daquele território. Se eu estou no Norte e eu tenho ali N problemas com relação à violência dos indígenas, por exemplo, que é muito peculiar dentro da formação cultural, nós temos ainda tribos que praticam infanticídio. E como que eu vou estar enfrentando essa situação? Eu vou simplesmente tirar aquela criança de lá? Eu vou simplesmente ignorar? Não. Eu tenho que olhar esse cuidador e prepará-lo para que ele possa realmente respeitar essa cultura, mas preservar também essa criança. Nós temos que trazer novos valores dessa democracia que é tão falada, tão aclamada, mas que pouca gente sabe realmente como é que é. Ainda nos dias de hoje, as pessoas votam em troca de uma cesta básica, em troca de uma detadura, em troca de um emprego. Elas não se preservam com a proposta do que realmente essa conquista democrática que a gente demorou tanto tempo para ter. Como que eu vou exigir de um professor que é mal remunerado, que ele não consegue atender as cidades básicas da sua vida, como que eu vou exigir que ele cuide de uma criança, como que eu vou exigir de um juiz que não teve a melhor das infâncias e que ele não se sente preparado para estar lidando com esse tema, que ele acha que criança tem mais é que levar uma palmada não dói, que tem mais é que a maioridade penal tem que diminuir. E como que eu vou garantir que esse magistrado esteja ali numa vara da infância? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande da especialização das carreiras jurídicas, onde os magistrados, os técnicos da justiça, os próprios promotores, eles têm uma carreira que é completamente fora do perfil daquilo que eles trabalham. Nós temos pessoas que têm um perfil, de repente, mais penal dentro de uma vara de família, que não têm aquela sensibilidade que você tem de lidar com as partes. Então, nós temos que olhar dentro de uma carreira profissional a afinidade daquele profissional, saber o que ele espera, o que ele estuda. Às vezes, um profissional está desaproveitado dentro de um cartório, ele poderia estar sendo aproveitado de um outro modo, mas se olha simplesmente quanto tempo ele está, aonde ele mora. Então, é preciso ter esse olhar aonde esse profissional pode ser melhor aproveitado. Claro, a articulação em rede é fundamental, mas o que é essa rede? Antes de falar da rede, eu vou falar um pouco mais de direitos humanos. Eu não posso mais olhar os direitos humanos como uma matéria isolada. Ela tem que estar dentro do perfil, dentro dos currículos, como uma matéria transversal, não como uma matéria isolada, que a gente aprende no último ano de direito, no apagar das luzes das cursos de formação. Tem que estar nos profissionais de pedagogia, nos profissionais de medicina. A gente sabe hoje que, dentro da área médica, a falta de habilidade humana para lidar com as pessoas, ela é muito grande. Temos aí que os profissionais de medicina, eles não veem a pessoa realmente, nem todos, claro, mas dentro de uma perspectiva humana, ele vê como uma situação, uma doença que ele precisa curar, uma pessoa que ele precisa tratar. E a criança não é diferente. Então, nós acreditamos que colocar a educação em direitos humanos como uma disciplina transdisciplinar, interdisciplinar e pluridisciplinar, ela vai dar conta de preparar todos os profissionais do cuidado, sejam da segurança pública, sejam da saúde, sejam da educação, de uma forma completa, porque eu vou entender o que o outro faz, eu vou respeitar o que o outro faz, eu vou me respeitar, eu vou garantir os meus direitos, vou me cuidar e, consequentemente, eu vou poder cuidar do outro. Então, a formação humana de todos os atores do sistema de garantia de direitos, ela é possível. Eu liciono educação comunitária em escolas públicas de Brasília e a gente percebe que esses preconceitos, essa falta de humanidade, a gente vê nos primeiros anos, através da família, porque a família não tem esse preparo do que é bom para ela, não consegue passar esse valor para a criança. Nós temos ainda arraigado no nosso coração uma necessidade de conquistar a riqueza, conquistar o profissionalismo a qualquer preço e, por cima disso, a gente acaba não olhando o outro. Então, essa formação humana, desde os primeiros anos e tendo mais ênfase na formação dos atores do SGD, vai garantir, sim, essa maior humanização no trato com a criança. A rede, o que é trabalhar em rede? Se eu tenho uma prerrogativa que o SGD vai ser um conjunto de poderes que vão trabalhar de uma forma articulada entre os seus pares, para eu realmente trabalhar em rede, eu tenho que reconhecer que o outro existe e ele é importante, eu tenho que conhecer o que o outro faz, eu tenho que colaborar, prestar ajuda quando necessário, eu não tenho que ficar só adstrito ao meu conhecimento, se eu sou da saúde, eu tenho que saber o que o sistema de justiça pode colaborar para que ele possa complementar esse cuidado integral, eu tenho que cooperar, que é compartilhar saberes, ações e poderes, eu tenho que agir de tudo isso, somar tudo isso, para poder me associar e trazer objetivos comuns e projetos. Só assim nós vamos poder fazer essa engrenagem, que é trabalhar em rede, de qualquer lugar, de qualquer saber, de qualquer território, em qualquer peculiaridade, só assim que eu vou poder realmente trabalhar de uma forma cooperativa, articulada e, principalmente, de uma forma honesta, para que a gente não jogue para o outro um problema que, às vezes, nasce dentro do nosso território. Ah, o meu posto de saúde, ele não tem equipamento, ele não tem profissional. Ah, mas o problema é da delegacia, notificação de violência, notificação com o pessoal de violência, isso é problema do sistema de justiça. Eu, profissional de saúde, eu não tenho nada com isso. Você tem, sim. Eu estava conversando com a doutora Silvia, há um tempo atrás, nós recebemos um depoimento de uma pediátrica, que acompanhou a necrópsia de uma criança, de um ano e meio, onde ela foi morta por uma causa oriunda de uma infecção, e não tinha nada a ver, evidentemente, com uma violência. Mas, no exame, na autópsia, foi verificado que a criança sofria violência sexual há muito tempo. Foi buscado o prontuário dessa criança, isso aconteceu em Campinas, não é uma cidade do fim do mundo, não é uma cidade despreparada, não é um lugar onde tem profissionais despreparados, onde a violência é corriqueira. E, dentro desse prontuário, essa criança havia sido atendida nesse posto de saúde, desde que ela nasceu, e nunca foi registrado qualquer indício de violência. E eu me pergunto, como? Como esse pediatra, como esse profissional que recebeu essa criança não verificou isso? Ela acabou morrendo por uma causa que não tem relação direta com a violência, mas ela foi, sim, vítima de uma violência. E como que nós vamos enfrentar isso? Não é só a questão de vai prender o pai, vai prender a mãe, não é só a responsabilização judicial que a gente tem que prever. Porque eu não sei se essa pessoa que fez essa agressão tem outras crianças sobre a sua tutela. A atenção integral, então, ela vai extrapolar a estrutura organizacional e hierarquizada e regionalizada dos serviços. Ela tem ali a criança como ponto focal, como o principal ponto de nossa proteção, e ele vem articulado com os sistemas de denúncia, no caso ali eu coloquei o Disque 100, que ele tem, a partir de uma denúncia, ele tem que articular com todos os setores, saúde, educação, assistência, justiça, Ministério Público, Conselho Tutelar. Hoje, quem articula o Disque 100 é a Secretaria de Direitos Humanos, e ela lançou ontem a Carta de Estratégias de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um conjunto articulado de ações dos três poderes da sociedade civil para realmente fazer valer essa estrutura da rede. E aí eu quero finalizar a minha fala com um pensamento maravilhoso do nosso palestrante aqui, o professor Boris Cirunic, que fazer nascer um filho não é suficiente. É necessário dá-la ao mundo, colocando à sua volta os tutores do desenvolvimento. Essa criança que foi abandonada nessa caçamba, nesse lixo hoje, ela já perdeu muito. Cada hora que passa, ela perde. Mas ela tem muito a ganhar, e a gente só vai recuperar essas horas preciosas de sofrimento que ela teve se os profissionais da saúde que estão atendendo puderem oferecer tudo, não só de tecnológico, mas de afeto também. Se o judiciário poder compreender em que situação aquele abandono se deu, de saber se essa criança tem condições de voltar à sua família natural, se essa família natural realmente tem condições de criá-la. E, não sendo possível, tem que se ter a coragem de buscar uma outra família para essa criança e que essa família também seja preparada, que essa família também esteja capaz de proporcionar, não só nos primeiros anos de vida, mas durante toda a vida, a saúde, o bem-estar e o plano desenvolvimento dessa criança. Muito obrigada. 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 Obrigado.